As manifestações contra a reforma da Previdência e cortes na educação trouxeram complicações para o trânsito em Belo Horizonte na manhã desta sexta-feira. Serviços essenciais como postos de saúde também foram afetados. Os trens do metrô não circularam na manhã de hoje, mesmo com a liminar da justiça conseguida pela CBTU, que determinou uma escala mínima. Nas estações como a São Gabriel, por onde passam diariamente 30 mil usuários, só as bilheterias do MOV funcionaram. Mesmo com os ônibus de várias linhas rodando normalmente, chegar ao trabalho foi complicado. Metrô faz falta, vão de ônibus. Eu saio de casa mais cedo também, para não perder horário. Agora tem que ir para Cristiano Machado e pegar meia-meia para ir para Vilarim. E chegar no serviço atrasado, já estou atrasado 20 minutos. A Keila tirou fotos do trajeto para justificar o atraso no trabalho. Teve que ter paciência. Trajeto que eu faço em 25 minutos no máximo, hoje eu gasto uma hora e dez para chegar aqui. Saio de casa às 6h20 do manhã. Na UFMG, estudantes que se concentraram logo cedo na entrada do campus, fecharam a pista na Avenida Antônio Carlos e queimaram pneus no sentido centro. E as aulas foram suspensas. Vários setores e departamentos estão parados em adesão à greve geral. A proposta de reforma da Previdência é muito prejudicial para quem é pobre, para quem é favelado, para a juventude. E esse fechamento hoje é mais uma ação da greve geral, de uma juventude que está disposta a enfrentar o Bolsonaro e mandar o nosso recado. Não estamos pedindo nada extraordinário, senão o direito que nós já temos de aposentadoria, senão o direito de uma universidade de qualidade, senão o que nós já conquistamos. No centro de saúde Carlos Chagas, um dos mais movimentados na capital, quem procurou pelo médico ficou sem. Do lado de dentro, encontramos apenas uma funcionária na recepção. Mas essa greve, eles tinham que ter avisado, né? Porque pega a gente surpreendida, tinha que ter falado que ia fechar o posto, se está de greve. Não tem médico nenhum para ver o exame meu. Aí fica difícil, né? Uma manifestação diferente que chamou a atenção de todos que passavam pelo local. E que tal uma sala de aula na rua? Foi assim que os professores e alunos da UENG se concentraram bem aqui em frente ao Instituto de Educação. A gente está aqui explicando para todo mundo o que a gente está fazendo, e que lá dentro é uma coisa séria. Faixas, materiais e jogos educativos foram usados para mostrar um pouco da importância da escola Guiná e de outros cursos da UENG, num momento em que a educação passa por uma crise no país. Trata-se, resumindo, transformar o hipercentro de Belo Horizonte através de um experimento progressivo em uma universidade, sem interromper o ir e vir, para falar que a universidade é solução, não é problema. Em Guaxupé, três escolas da Rede Estadual de Educação aderiram às paralisações e não tiveram aula nesta sexta-feira. Apesar da paralisação, não houve registro de manifestações. ... ...